As pessoas às vezes me perguntam o que eu faço para ter as minhas contas equilibradas o ano inteiro. Bom, sempre que eu preciso de dinheiro, eu vou na DaCasa Financeira. A DaCasa me ajuda e ainda dá até 60 dias para começar a pagar o meu empréstimo pessoal. Além de ter dinheiro na mão, na hora e sem complicação, eu ainda aproveito para pagar todas as minhas contas com muito mais facilidade e segurança. É mais fácil viver assim, com uma vida equilibrada. Conheça o empréstimo online da DaCasa Financeira. A DaCasa Financeira